Bruxo Se quer cair com popô novinha Não cair já que você duvidou do que sou Capitiba No Bruxo vira Aqui no Bruxo vira Te maceto depois do baile Se quer cair com popô novinha Não cair já que você duvidou do que sou Aqui no Bruxo Depois do baile Bota agora aqui pra dar uma olé Tá em piranha, vem o balão Hoje na tropa do Bruxo Sabe que nós é o assunto É putaria no complexo Olha na favela de Itaco O som no último volume Vou brotar no baile mais tarde Vou dar uma lança perfume Bota agora aqui pra dar uma olé Tá em piranha, vem o balão Aqui na selva do Russo Sabe que nós é o assunto Pois amigo, aqui tá bem Quem que tá tomando cerveja? Já coloca pra cima quem tá atuvando a latinha também Bota o Stunner Bota o copo pro alto Bota o G Bota tudo pra cima aí gente Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Família Barrio 13 Iê, 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 iê Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Estou nessa champanhe Que elas ficam loucas Começa a rebolar Com o dedinho na boca Quem tá solteira, aê Então levanta a mão Vem que tá tudo liberado Hoje eu tô de fação Empina aí novinha Esquenta e vem que Olha a galera do parcel do Pato Tá aí comigo Eu vou te ver dançando Um abraço pra vocês Nossa, vem que hoje é funk, beijo Alô, garfão Traz a bebida Que eu tô com dinheiro Quem tá com dinheiro Joga a mãozinha pra cima Põe a mãozinha pra cima Põe a mãozinha pra cima Pra cima, pra cima Pula, sai do chão 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 Olha a galera fazendo o trinzinho na areia E aí, gente! Meu chavalo é forte, faz milagros sem cansar Na batida do chicote, não galope a beira-mar Meu cavalo alavão, saiu no clarão da lua Por aí comigo os meus DJs Davidson e Gapolo também estão comigo Galo Davidson Uma orth e o performático Uma lua a equipe faz arrepiar Uma louca de medeira Uma louca de medeira Uma louca de medeira Cadê meu parceiro? O senhorio do Cardoso também tá aí com a gente Tô com o time, hein! Uma louca de medeira Uma louca de medeira E vai fazendo o trizinho, fazendo, 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 fazendo Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel E vai fazendo o trizinho aí no meio, vai, ajuda o teu Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar Quem é que tá tomando muita água nesse verão, bota a mão pra cima aí Beba bastante água, beba cerveja, mas também água Porque é assim, ó Bebeu água, tá com sede Susana, Silvinho, Ribine, a Vila Bonifácio, tá com sede Olha, 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 água mineral Água mineral, água mineral, água mineral Água mineral, você vai ficar legal Quem é que tem um amigo cachaceiro aí no meio, levanta a mão dele Só quem tem esse amigo cachaceiro aí no meio, levanta a mão dele, levanta a mão dele, levanta a mão dele, levanta a mão dele, aí Lá, e lari, lari, lari Lá, e lari, lari Vem a turma da chucha que vai dando E tá na hora, tá na hora E tá na hora de brincar E pula, pula, pole, pole Aqui é o Bruxo Sem Pará Quintas te vimos lá na Vila de Beja Sexta-feira a boca é Juba e Vila Siloé Ontem sábado aqui mesmo e ajuda o teu aí Primavera E hoje domingo o play é de ajuda o teu aí Daqui a pouquinho o Tomic de Parangolé em Curuça É a turma da Xuxa que vai dar Xiclete 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 pra grotar no seu juízo Xiclete pra brincar amarradão Xiclete na boca Abraça aquele amigo que tá porra aí no meio Abraça ele Xiclete sem banano é prejuízo Xiclete pra brincar Nossa paixão Que é do Flamengo Deixa quem tá feliz é a banda aí Não é lambaga não é Não é leringue não é Sabe qual é Qual é É o meu santanato Xiclete pra brincar Xiclete pra brincar Xiclete pra brincar 5, 4, 3, 2, 1 Tá mil graus O calor vai aumentar Temperatura vai subir O teu corpo vai vibrar O Tom Mix tá aqui Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora Eu tô na rave, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer pra você Só quem tá pensando naquela pessoa especial Vai cantar agora pra mim é senhor Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei Só você E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Estou dividido Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é É o bruxo na praia, já juro o teu Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Segura! Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Deu ou não deu? Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer Mas você veio dizendo Eu mudei Que festa bonita pro povo Reimundo! Tudo eu passei Pensando em nós Vou te aceitar de novo, vou sofrer Jogue essa mãozinha lá pra cima, dá-lhe na palma da mão Jogue a pra cima, bota pra cima, bota na pressão, na pressão Põe a mãozinha pra cima e grita Jogue a mãozinha lá pra cima, bota na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Alô DJ, qual é a parada? Gangue do Eletro Olha aí Davidson DJ Gia Pobre também tá aí com a gente, alongeira Vem te mora, vem, vem, vem Quem é que vai chegar de manhã muito doido em casa? Bota a mãozinha pra cima Quem tá curtindo esse momento? Quem tá curtindo junto com o Tom Mix esse momento? Bota a mãozinha pra cima assim, gente Você quer cantar assim, ó? Alô meu secretário Vinícius Oliveira Passa noites em claro, com a solidão ao meu lado Vendo suas fotos, como aguentar Cai a noite, eu fico vendo estrelas Pensando em você O que é que tá pensando naquela pessoa especial? Eu entendo Não posso te amar Por isso tenho que ocultar O que me faz chamar e chorar No meio da noite eu te ligo pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu contar essa história é para alguém Só quem sabe, canta aí! Quero me arrisgar Sei que não é certo Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixa ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava Tu me quisera o que pra ela? És a mulher que estou no coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Segura, ajuda o teu! Eu sempre pensei E conheci o amor Mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Este sentimento que eu nunca vivi Com alguém Com alguém Tenho certeza que o amor foi feito pra mim Toda certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Ninguém duvida Minho joga bonito Tá junto comigo Ele é Fernandinho Amelo Dia dois de novembro Tem o Tom Mix E no Fessão da Joga Bonito É certeza que foi feito É Cimento Tá junto comigo Alô Lucas Alô Felipe A princesa Você foi feita pra mim Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu Sei que as vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacinei E deu amor Fala pra mim Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que faço com ela Eu quero baixar o som pra você Sei que arrisca o nosso amor Essa é a pancada do Estado do Pará Ela veio assim Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar E não é normal Me apaixonar assim Meu coração me diz Que o amor encontrei Então fala pra ela, Senhor Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Bota o dedinho pra cima E canta aí Isso é amor Eu não posso negar Com você Chego ao primeiro lugar Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Joga essa mãozinha lá pra cima Dá-lhe um soquinho pro céu Dá-lhe um soquinho no céu Vai! Dá-lhe esse soquinho Dá-lhe esse soquinho Acelerada, Tumor! Tá produzindo, né? Quando eu te vejo Bate forte e arrepia o meu corpo Obrigado, meu parceiro Tico Videomaker sem dúvida nenhuma É o cara Que edita as melhores imagens Aqui da região Valeu, Tico! Também me sinto assim Quando estás Estás perto Se tem a logomar cadeia É sucesso, mano! Mas passou nada E onde nada Nem ninguém pode me tocar Eu te quero desse jeito Que eu gosto Seu corpo é um portal Onde viajo através das estrelas Contigo eu passo mal Fala, meu amigo Lico! Galera direto de Moaná Tá junto comigo, amigo, 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 amigo Tchau, 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 tchau! Aqui no Parabéns A todo momento A toda hora A toda hora Eu só penso em você O que eu sinto não tem mais explicação Olha o meu parceiro Maxi João Dos mentirosos do Atalaia Essa galera tá junto De Belém, né? Você me conquistou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer A todo momento eu penso Quarenta e oito horas em você Te amo Bora, Vinícius! Eu tô com você, meu irmão, sempre Obrigado pela preferência Estamos juntos Deixa eu mandar um abraço aqui pro Loro O Loro da Mola O Bichada Toda a galera da Baixada Tá aí comigo Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue, senão Por que é tão difícil assim? Quem tá tomando tonas, canta aí! Não dá Eu amo mesmo o homem que ela Sei que dói Só pra isso Quem tem uma pessoa especial pra toda a vida Levanta a mão aí que eu quero ver Quem é que não tá sofrendo? Quem é que tá solteiro nessa praia linda Hoje, levanta a mão Bora cantar? Já doeu E hoje? Mas hoje não dói mais Quem sabe coloca a mãozinha pra cima E canta pra mim assim, vai! Tanto fiz E hoje Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tava assim de entender Eu quero ouvir você Você me deu aula De como aprender Te esquecer Achei! Aquele bruxo da tua vida Sim, vem te dizer Mas eu já sei Henrique Farias E o Eduardo Silva tá aqui No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Chega pra cima e canta Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do céu Canta pra mim aí! É que nem me disse Eu compro a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma cilveira Atrás da outra Ter que dividir Seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma cilveira Atrás da outra E deitou um mix E que agora vai Só pra você! Um bruxo chegou Pra comandar Não a vi Sorrir Como só você faz As nuvens de chuva Não trazem prazer Oh-oh-oh-oh-oh-oh E eu quero agradecer Pelo carinho Pela parceria Japri Magazine Mola Minha Point Magazine Luz e amor Fete e colo Espaço fit Pelo de luz Que traz o brilho do amor Atacadão das calcinhas Uva e verde França e modas Absoluta modas Mega GPS Pousada Juruteu Depósito de Bebidas Mega Pop Show Barateio É Bruxio Pousada Cat Punch Obrigado Tirica Todos aqui com a gente Na parceria com a gente Fica bonita União É o Bruxo! Naquele dia que me viu batindo Eu prometi pra você que voltaria Eu fui buscar meus sonhos no lugar e vou Já tinha decidido ficar rico Pra te envolver Resolver e trazer Todas as riquezas e colocar em você Pra te convencer Aprende falar inglês E vai dançando aqui na praia Já juro teu Você é o meu ouro negro Alçando as marcantes Te amei Não dá pra esquecer meus beijos Do teu lado não me falta nada Você é o meu ouro negro Alçando as marcantes Já Bora tomar uma, Davidson Não dá pra esquecer meus Coragem é palmo Do teu lado não me falta nada Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Vai lá de amor pra quem não sabe Obrigado galera de Caratateu Eu amo ouvir vocês também Valeu pelo carinho Recepção mil lá Em breve o bruxo tá de volta Prepara Tira você da minha vida Metalúrgica Arte Aço Abraço pra vocês, tamo junto Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá fim de um romance Compra livre Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Filho Joga Bonito esteve ontem E hoje não poderia faltar não Obrigado meu irmãozão Dia 2 de novembro tem o aniversário da Joga Bonito Para jogar Bonito neste dia É o bruxo Chega mais perto, vai ser uma nova paixão Quero saber onde você está Eu já chorei muito por você, meu bem Não quero me entregar a mais ninguém Nunca pensei que fosse te perder A sua insensatez porque nos separou Agora no meu quarto aqui sozinho estou Imaginando o que vou fazer O que que você vai fazer? Se já não tenho mais o seu amor Mas ainda sinto o teu calor Os nossos momentos permanecem vivos Tu já tentei mudar foi tudo em vão Você é a dona do meu coração Diz pra mim amor que um dia vai voltar Não dá mais para viver Sem ter você Não dá mais para ficar Sozinho e te esperar Não dá mais para viver Sem ter você Não dá mais para ficar Sozinho e te esperar Agora eu quero tocar pra vocês um baile Quem é que tá afim de curtir um baile Bota a mãozinha pra cima aí Joga a mão pra cima Bota a mão pra cima E vai lentando do jeitinho Tocomba Olha Na próxima sexta-feira Tem Carabao e Bragança Aberta ao público Vai ser impressão total Joelma é quando meu filho? Dia 4 tem Joelma O presente eu sou Partiu E qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida e te amava Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo por nada E agora bebê fala pro bruxo manda Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Sua história Pisso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Haja coração Haja coração Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada por paixão Pisso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Começa a pancada aí Daqui a pouco tem mais atrações pra vocês Jajá Tom Mix e Parangolé Lá em Curuçã Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Ouro negro em um olhar Desperta enfim Uma emoção Onde você está Não vou aguentar Outras da samba Hoje eu vou sair Pra me divertir Dançar essa canção Com meu amor Toca de debras Detona pra valer Faz essa galera Pra delirar Enlouquecer Meu amor Meu ouro negro Toque bem fundo Meu coração Se de trás Desperta os desejos Toca pra mim Essa canção Meu amor Meu ouro negro Toque bem fundo Meu coração Se de trás Desperta os desejos Toca pra mim Essa canção O bruxo vai tocando As últimas Assim pra voção Daqui a pouquinho Tem mais atrações E a festa continua Parabéns meu amigo E parceiro Secretário O meu amigo Vinícius Valeu pela parceria Mais uma vez Obrigado meu prefeitão Raimundão Falou em trabalho O nome do cara É lá em cima Mano é Raimundão Valeu O Gordino Pressão tá aí É Gordino O Lico e a primeira dama Tá aqui do lado Só de boa Tudo estando Direto de Moaná Leva um abraço Pro meu vereador Vati Tamo junto Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Eu não lembro dos teus beijos De você nada marcou Os meus sonhos Os meus sonhos que eu só vejo Eclipses que eu não me machucou Eclipsou o fenômeno Alegre do amor E alegra meu céu De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Tem em minha vida um amor que fará Porque eu nunca investi O meu parceiro Henrique Farias Só lembra do Tomix lá em Fernandes Aí é memória boa Aí é top pra caramba Tamo junto Junto as batidas do teu coração E te peço um beijo cheio de amor Pra Deus eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir Eu quero o teu amor Todo só pra mim Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver assim Só falta você ver no meu coração Volta eu te amo e quero essa paixão Pois não é fácil viver assim Seja onde for Você está junto a mim Sempre a cada instante Por favor não me trate assim Seguinte galera Vou fazer uma sequência diferenciada Pra galera que está desde cedo Inclusive Várias cidades Hoje se encontrando aqui Ajuda o teu Então para fazer o seguinte Para fazer a galera dançar Só um pouquinho Manda a tua Quando ela chega a balança estremece Meu coração Seu sorriso lindo parceiro Olha o que que é a multidão Quando ela chega a balança estremece Meu coração Seu sorriso lindo parceiro No meio da multidão Vai mexendo a cintura Vai quebrando tudo Tchau 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 Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Eu tô no canal Daz aparelhagem Eu tô no canal Daz aparelhagem Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar Afim de farriar Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal Daz aparelhagem Eu tô no canal Daz aparelhagem Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar Afim de farriar Eu tô no canal Daz aparelhagem Eu tô no canal Daz aparelhagem Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar Afim de farriar Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Eu tô no canal, dá da parelhagem Afim de endoitar, afim de farriar Convoca as periquita Eu tô no canal, dá da parelhagem Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Eu tô no canal, dá da parelhagem Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal, dá da parelhagem Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Convoca as piriquita, convoca as piriquita Convoca as piriquita, convoca as piriquita Eu tô no canal das aparelhagens Afim de enoitar, afim de farriar Eu tô no canal das aparelhagens Afim de enoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de fariar Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoitar Não quero mais amar, eu quero endoitar Agora pega e não se apega do amor, eu desisti Só quero curtir pra mim um rock, não tem fim Agora pega e não se apega do amor, eu desisti Só quero curtir pra mim um rock, não tem fim Não quero mais amar, eu quero endoitar Não quero mais amar, eu quero endoitar Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das quero endoitar Não quero mais amar, eu quero endoitar Agora pega e não se apega do amor, eu desisti Só quero curtir pra mim um rock, não tem fim Agora pega e não se apega do amor, eu desisti Só quero curtir pra mim um rock, não tem fim Não quero mais amar, eu quero endoitar Não quero mais amar, eu quero endoidar Obrigado por assistir